Olá, pessoal! Coluna Economia e Negócios novamente repercutindo os assuntos da nossa economia e do nosso ambiente político. Pois é, depois de tanto esperar, a Dilma sofreu o afastamento. A semana passada nós tivemos, com a votação maciça dos senadores, que aprovaram o afastamento da presidente Dilma, que agora assumiu em seu lugar, interinamente, o presidente Michel Temer. Eu tenho sido constantemente questionado sobre quais as perspectivas econômicas de recuperação da sua economia a partir desse novo governo, do governo do presidente, agora, né, empossado, interino, Michel Temer. Pois é, eu tenho falado para várias pessoas que a minha visão é de otimismo, sim, sou otimista cauteloso, exatamente. Eu sou otimista desde que o presidente Temer, junto com a sua equipe, consiga promover, num prazo muito rápido, os ajustes e medidas assertivas para que reconduza a nossa economia e que a gente consiga buscar um caminho de recuperação. Digo isso porque o tempo é muito curto. A paciência da sociedade, dos empresários, de todos nós, vai ser muito curto com o presidente Temer. Ele vai ter que mostrar resultado e rápido. E isso, obviamente, não é fácil, porque há de ter um grande engajamento junto ao Congresso, há de haver um convencimento das pessoas e as instituições. E o Brasil é muito grande, muito heterogêneo. Mas a gente torce, eu particularmente torço muito, para que esse governo tenha êxito. E, principalmente, fiquei muito satisfeito com a indicação e agora nomeação do ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, que teve na condição do governo Lula uma atuação brilhante frente à atuação e à gestão do Banco Central do Brasil. Então, minha visão é de otimismo, porém com cautela. Mas vamos, como brasileiros, ter fé para que a gente consiga sair dessa situação tenebrosa que a gente está e consiga trilhar um caminho de recuperação econômica e também progresso econômico e financeiro. Tenham todos uma ótima e abençoada semana e, como sempre digo, vamos em frente.